Eu tô de urgente agora, mano. Coisa horrível é essa aí, Caio. Mano, só ele tem o rostinho do palhaço. Ai, caralho, ele me deu um high aqui, mano. Vocês se engajonaram por ele, eu tenho certeza que ele se desesperou ali, velho. Nossa, não quero tomar uma dessa. Que isso, os ninjas ali, mano? É, mano, tem uma coisa errada aí, velho. Pô, ele cancelou meu Essus, a fociada do cara. Mano, tem... E isso? Os bichos de flecha ali? Multiplier tá forte demais, né, velho? Eu não posso parar. Claro, ele chegou, o cara não aconteceu, mano. Tudo bem, tudo bem. Ai, lógico que esse bicho vai me foder, né, velho? Lógico. Vou sair, cara. Olha ele vindo, olha ele vindo, olha ele vindo. Fica longe então, seu corno. Mano do céu, velho. Alguém descobriu alguma coisa aí, mano. Tô achando que eu descobriu alguma coisa aí, velho. Quebrou alguma coisa e não falou pra todo mundo. Ele sabe de alguma coisa que eu não sei. É que, mano, os caras não respeitam essa weapon art, tá ligado? Não respeito, mas... Não respeito. Mas é um kamehameha isso aqui, velho. Não, isso aí é pior. É que esse é raio do dragão ancião, velho. Eu acho que não tem como tankar essa porra. Não tem armadura. Se você viste a magia lá do Glyve do Lanciax, velho... Ah, eu tenho, eu tenho. Pode pôr, pode, mano. Mas, mano, ela não dá dano no PVL. Pestei muito, velho. Aquela Glyve do Lanciax solta uma parede de raio, velho. Eu tenho, mas ela... Eu não consigo fazer nada dano, velho. Não consigo. E outra, você não tem o laser do... Qual que é o nome do dragão de raio que você matou, Caio? Qual dos dois? Uh! O Arquidragão. Mano... Palossauros lá. Satur Saks lá, mano. Meu Deus do céu, velho. Ah, sim. Bota. Mano, por que o cara tá com um de vida e ele simplesmente fala, let's go? Let's go! Mano, isso aqui virou massacre. Deixou de ser um PVP, velho. Deixou de ser um PVP há muito tempo. Depois que Deus morreu, acabou, tá ligado? Vocês estão num... Isso aí é Slaughterhouse? Parece. É, parece mesmo, velho. E parece... Como é que chama? É... Ah, aqueles mapas de merda do norte... Mas que level você tá ali? Agora tá uns 59. Mano, só tá caindo com os cara de campanha, né, velho? Não, tá caindo um cara com build montado, a maioria. Mas a... Mas tirar PVP é level 120, 150? Lógico que não. Lógico que é. Cada um cai pro level. Não, tem sempre tem... Esse aqui é o primeiro cap de level. Sempre tem um só level que é o level do PVP. Ih, o cara voltou, olha lá. Esse cara aí, por exemplo, ele tem build. Isso aqui não é cara de campanha, pô. Lógico que é. Então level 50? Como é que eleva 50 é campanha? O cara não pode vir aqui ativar o PVP porque ele não tem... Nossa, põe esse chifre de alce, Steven. Por favor. Chifre de alce? O cara literalmente tá usando o outfit inteiro de raio, velho. Como que você quer campanha, velho? Quem é Chris, velho? Nosso brother. Isso, Steven. Sai da tela dele. Isso. Mano, é igual pescar com arpão, tá ligado? É horrível essa morte aí, velho. O cara chegou e foi embora. Eu morro pro Steve com capacete de alce, mano. É, capacete de alce é foda. E esse aqui de cogumelo, mano? Horrível, velho. Muito louco. Você tem o cabeça de cristal? Bola de cristal? Bola de cristal? Nossa, você não tem a cabeça da bola de cristal, velho. Não tem, não tem. Tem o besouro. O besourão é feio. Feio demais. Horrível, horrível, mano. E esse aqui, tem? Vermelhinho. Vou botar uma parada mais tradicional. Chegou, chegou. Ele veio a milhão na sujeira, velho. Keep trying. Temos um player mais agitado agora. Nossa, eu peguei as próteses da Valkyria aqui e tem esse, velho. Você tem que entregar pra me, Lescent. Tô tomando uma xia aqui, velho. O que é isso? Tudo bem? Acabei com ele. Tomou, cara. Pronto. Pronto, Liv. Pronto. Isso aí também. Não! Eu vou salvar. Eu vou salvar isso.